Olá, bem-vindos a mais um ArcoShop de Origabe. Hoje trago-vos uma proposta de uma estrela de Natal ou de uma flor de Natal, como queiram. Para isso precisamos de três pedaços de papel de forma retangular. Não vou dizer medidas nenhumas, prefiro dizer-vos como é que devemos fazer os retângulos. Pegamos num retângulo, no maior que tivermos, e dobramos ao meio. Isto é só para vocês verem qual é o tamanho que é necessário para que se consiga fazer a flor ou a estrela. Vincam ao meio e depois a metade outra vez ao meio, até encontrarmos a linha de vincagem, a linha central. O outro retângulo, o segundo retângulo que temos que ter, ele tem que ser ou igual ou ligeiramente maior que este dobrado por esta parte. Agora, o outro, para sabermos qual é a medida ideal do outro, fazemos a mesma coisa. Dobramos este ao meio e metade outra vez ao meio. Se o pequenino tiver a medida igual ou ligeiramente, nem que passe um bocadinho, sabemos perfeitamente que estes três retângulos vão dar para fazermos a flor. Ora, podem fazer isso com quaisquer outras medidas. Tem que guiar sempre pelo maior, fazendo a dobragem ao meio. Vou repetir outra vez ao meio. O segundo retângulo tem que ser pelo menos, tem que ter esta medida, não é? Nem que passe um bocadinho, não faz mal. Depois, para descobrirmos a medida do outro que precisamos, esse, o outro pequenino também tem que ter esta medida ou ultrapassar um bocadinho. Nunca menos, porque se tiver menos, quando queremos fechar a flor ou a estrela, ela não fecha, ou seja, o papel não é suficiente. Portanto, temos aqui a garantia que estes três retângulos, estas três medidas, vão dar perfeitamente para fazermos o que pretendemos. Vamos iniciar, então, pela folha maior. Dobrar ao meio, ela já está dobrada, não é? Vamos vincar. E vamos fazer desta folha, tipo um harmónio. Vamos dobrar também aqui ao meio. Vincar. Vincar. Muito bem. De maneira que não haja faltas aqui no meio. Que encoste esta nesta. Tá. Agora, pegamos nesta metade e dobramos novamente ao meio. De modo a fazermos o tal harmónio ou formato de leque, como queira. A mesma coisa, deste lado. Vincar. 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 Agora, viramos ao contrário e fazemos na mesma dobragem ao meio. Dobrar e vincar. De modo a encostar as duas partes. Bem encostadinhas, uma na outra. Convém que fique tudo muito certinho. Pontinha com pontinha. Pronto. Agora, ao abrirmos, vamos ter o tal formato de leque ou de acordeon, como queira. E reservamos. Vamos fazer a mesma coisa com o segundo papel. Para ficarmos com esta parte colorida para cima, vamos fazer as dobragens pelo lado contrário. Ou seja, vamos virar, de forma a ficar a parte de trás para fora. Dobramos. Tornamos a dobrar esta ao meio, até encontrar a metade. Agora, a outra parte, também. Vincar. Se vincarmos, facilita muito o processo. Agora, viramos novamente esta para fora. Agora, a mesma coisa para este lado. Dobrar, depois vincar. Também podemos fazer com uma reguinha, também dá. Agora, viramos o contrário e tornamos a dobrar ao meio. Vejam como está a ficar. Uma vincagem para dentro, outra para fora. Uma para dentro, outra para fora. Agora, a mesma coisa deste lado. Bem encostadinho, bem unido, mas não passar para cima da outra. Não sobrepor. Encostar-se somente. Assim. Agora, fechamos assim. E temos outro. Outro harmónio. Colocamos ali em cima daquele. E vamos fazer a mesma coisa para este. Como tem as faces iguais de um lado e do outro, Portanto, faz dobrar para um lado como para o outro. Dobramos ao meio. Vincamos. Tornamos a dobrar. Ao meio. Até encontrar a linha de vincagem, que já lá está. Dobrar. Vincar. A mesma coisa deste lado. Dobrar. Vincar. Agora, esta para fora, para criar tal leque. É sempre uma para dentro, outra para fora. Agora, esta para fora também. Cuidado, tem que ficar tudo muito bem unido. Não pode haver pontinhas a sair para fora umas das outras. Tem que ficar tudo superposto. Agora, viramos deste lado e tornamos a virar. Até encontrar a linha central. Vincar. Finalmente, esta parte. De modo a termos, tudo bem unido ali ao centro. Tá? E temos o último leque. Pronto. Vou criar aqui assim. Agora, vamos fazer uns pequeninos recortes em cada uma delas. Vamos fazer uns biquinhos para formar a tal estrela. Para ficar o recorte igual de um lado e do outro, vamos dobrar. Porque vai nos garantir fazer o recorte igual de um lado e do outro. Vamos dobrá-los todos. Vamos dobrar este. Vamos dobrar este. E vamos dobrar este. Tá. Pronto. E agora é que vamos fazer os recortes. Como é que se fazem os recortes? Atenção. Isto tem que ficar nesta posição. Virado para baixo. O recorte. Fazemos primeiro. Como é uma cartolina um bocadinho grossa. Fazemos primeiro numa extremidade. Começando neste biquinho. Retirando aqui. E aqui. Um bocadinho. Para o outro lado ser igual. Sobrepomos. E agora recortamos. O mesmo lado. A cartolina é um bocadinho grossa. Custa um bocadito. Só botamos com o papel mais fino. É melhor. Pronto. Está dos dois lados. Fazemos a mesma coisa neste. Este como é mais fininho. Vamos fazer logo tudo. Eu paguei neste para ter uma linha de referência. Para ficar mais ou menos paralelo. E agora neste vamos fazer também. A cartolina é grossa. Vamos fazer primeiro só deste lado. Agora a outra parte. Agora vamos unir as três partes da estrela. A meia hora. Vamos abri-las. Que é para as... E vamos ver onde é que é o vinco do meio. Portanto o vinco do meio está aqui. Não nos podemos esquecer. Agora pomos este em cima. De maneira que o centro. Coincida. Todas elas. E este. Pecanito. A mesma coisa. Que o centro. Coincida ali também. Com elas. Todas. Normalmente nós vemos. Se a parte direita. Ficar mais ou menos. Com a mesma distância da esquerda. Temos a certeza que isto está. Está correto. Pronto. Ao fecharmos também se vê. Se está bem. Se isto ficar tudo. Na mesma linha. Quero dizer que está bem. Se houver alguma coisa que esteja mais. Atrás ou para a frente. É que é uma questão de compormos. Pronto. Agora pomos um bocadinho de fita cola aqui. Para isto não se soltar. Pode ser uma fita cola incolor. Eu agora não tinha aqui. Só tenho desta. O que sobra. Da fita cola. Vai para trás. Assim. Do outro lado. Mesma coisa. Vamos um bocadinho de fita cola. E o que sobra. Não cortamos. Colamos para trás. Agora é só fecharmos. Estrela. Primeiro fechamos de um lado. Se tiverem. Os mais pequeninos. Se não souberem trabalhar. Com o agrafador. Não tiverem força suficiente. E não tiverem o adulto por perto. Podem pôr fita cola. Chegam aqui. Põem fita cola. Se tiverem o adulto por perto. Que os possa ajudar. Com o agrafador. Simplifica logo. Fica fácil. É muito mais rápido. Está. De um lado já está. Agora vamos fazer do outro. Vamos abrir com um jeitinho. Para que não se rasgue nenhuma das partes. Tivemos que abrir assim devagarinho. Assim. Podemos esticar assim um bocadinho. E agora vamos fechar esta. E agora. Se calhar por ser o agrafo muito para cima. O agrafo tem que ser mesmo à beirinha. Que é para dar mais folga. Agora vou retirar o agrafo. Vou retirar o agrafo. Vou retirar o agrafo e colocá-lo mais à beirinha. Não pode ser colocar tanto para cima. Tem que ser mesmo na pontinha. Por isso se calhar a fita cola ainda é melhor. Pronto. Exato. Mais para baixo. Que é para a roda da estrela. Se conseguir mais facilmente. Alargamos estas partes. Assim espalmamos um bocadinho. E vamos agora agrafar. É cuidado. Rasgar. Muitemos aqui os dedos dentro. Largar estas. Estas de baixo. E agora. Se por acaso alguma pontinha não tiver a coincidir. Damos um jeitinho com a tesoura. Pronto. Agora é só unirmos aqui. Também com o agrafador. Mesmo à pontinha. Está aqui uma pontinha que está um bocadinho desnivelada. Acertamos ali com a tesoura. E pronto. Temos a nossa florinha. Espero que tenham gostado. Obrigada pela atenção. Tchau. 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 Tchau.